Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Era uma vez um grande sábio chamado Narada. Logo depois de visitar o mundo de Deus, o mundo espiritual Vaikuntha, Ele foi para a cidade de Prayaga, para se banhar na confluência dos três rios sagrados, o Ganges, Yamuna e Sarasvati. No seu caminho, Narada viu um cervo que estava caído no meio da floresta. Ele foi perfurado por flechas e tinha a perna quebrada e estava se contorcendo de dor. Mais à frente, Narada Muni viu um javali perfurado por flechas também e suas pernas também estavam quebradas. E ele também se contorcia de dor. E olhando mais à frente, ele pôde ver um coelho, que também estava sofrendo. Narada ficou profundamente magoado ao ver as entidades vivas dessa forma. Quando Narada Muni avançou mais, ele conseguiu ver o caçador que estava atrás de uma árvore. Esse caçador estava segurando flechas e um arco e estava pronto a matar mais animais. O caçador era enegrecido e tinha os olhos vermelhos e parecia muito feroz. Era como se fosse o superintendente da morte e a maraja que estivesse ali com seu arco e flecha nas mãos. Narada Muni saiu de seu caminho e foi em direção ao caçador. Todos os animais imediatamente, quando o viram, fugiram. E o caçador, ao ver Narada e vendo os animais fugindo, quis castigá-lo com palavras bem duras. Mas ao ver o santo, imediatamente ele evitou tais palavras. Então ele falou o seguinte para Narada. Ó grande pessoa santa, por que você deixou seu caminho e veio até mim? Simplesmente por ver você, todos os animais fugiram. Aí Narada respondeu, saindo do meu caminho, eu vim ver você para esclarecer uma dúvida que vem à minha mente. Eu estava me perguntando se todos os javalis e outros animais que estão no meio do caminho pertencem a você. E o caçador respondeu, sim, o que você está dizendo é verdade. E Narada disse, por que você não matou os animais completamente? Por que quase os matou perfurando seus corpos com flechas? E o caçador respondeu, minha querida pessoa santa, meu nome é Migari. Inimigo dos animais, meu pai me ensinou a matá-los dessa maneira. Quando vejo animais sofrendo dessa forma, sinto muito prazer. E Narada disse, eu tenho uma coisa a lhe implorar. Aí o caçador, antes que Narada falasse alguma coisa, disse, você pode pedir o que você desejar. Eu tenho muitas peles e darei a você a que gostar mais. Seja de viado ou de tigre. Aí Narada respondeu, eu não desejo nenhuma das peles. Eu só estou pedindo uma coisa em caridade. Eu imploro que a partir de hoje, quando você for matar os animais, mate eles completamente. E não deixe eles meio mortos. E o caçador respondeu, meu caro senhor, o que você está me pedindo? O que é de errado em deixar os animais caídos ou meio mortos? Você poderia explicar isso para mim? E Narada respondeu, se você deixar os animais meio mortos, você está propositalmente causando dor a eles. Portanto, você terá que sofrer uma retaliação. Meu caro caçador, seu negócio é matar animais. Isso é uma ofensa leve, vindo de sua parte. Mas quando você conscientemente causa dor desnecessária a eles, deixando eles meio mortos, você incorre num pecado gravíssimo. Todos os animais que você matou e causou dor desnecessária irão matá-lo. E um após o outro irá se vingar nas próximas vidas de você. Dessa forma, por meio de associação do grande sábio, o caçador ficou um pouco convencido de sua atividade pecaminosa. Ele, portanto, ficou com medo devido às suas ofensas. O caçador então admitiu que estava convencido de suas atividades erradas e disse, Aprendi esse negócio desde minha infância. Agora estou me perguntando como posso me livrar desse volume ilimitado de atividades erradas. Meu caro senhor, por favor, diga-me como posso me aliviar das reações dessas atividades pecaminosas. Agora me rendo totalmente a você e caio aos seus pés. Por favor, livre-me dessas reações. Narada disse, se você ouvir minhas instruções, encontrarei uma maneira de você ser libertado. E o caçador respondeu, meu caro senhor, tudo o que disser, eu farei. Então Narada respondeu, em primeiro lugar, quebre seu arco. Eu direi a você o que deve ser feito. Se eu quebrar meu arco, como devo me manter? Não se preocupe, devo fornecer toda a comida a você todos os dias. Sendo assim assegurado pelo grande sábio Narada Muni, o caçador quebrou seu arco. Imediatamente caiu aos pés do santo e se rendeu completamente. Depois disso, Narada Muni o erguiu com suas mãos e deu-lhe instruções para seu avanço espiritual. Narada aconselhou o caçador que voltasse para sua casa e distribuísse toda a comida e todas as suas riquezas dessem às pessoas puras que conhecem a verdade absoluta. E o caçador seguiu essa instrução. Ele distribuiu todas as riquezas que ele tinha e ele saiu de casa e construiu uma cabana nas margens do rio. Lá ele adorou a planta tulasi e diariamente ele circumbulava ela e cantava o Mahamantra Hare Krishna. Narada Muni mandava diariamente muita comida para ele, o quanto ele quisesse comer. O caçador seguiu Narada Muni porque tinha plena fé nele. Narada, quando tinha instruído ele, fez com que aqueles três animais mortos voltassem à vida. Ele pôde ver a grande pureza daquele santo. O que aconteceu é que a notícia que o caçador ter se tornado um Vaishnava se espalhou por toda a aldeia. De fato, todos os aldeões trouxeram esmolas e presentearam aquele Vaishnava, que antes era um grande caçador. Diariamente ele recebia tanta comida que seria o suficiente para alimentar 10 ou 20 pessoas. Mas o caçador somente aceitava o que ele podia comer. Após muito tempo, em um dia, enquanto falava com seu amigo Parvata Muni, Narada pediu que fosse com ele ver um discípulo, o caçador. Quando os santos sábios chegaram naquele local, o caçador pôde vê-los de longe. Com grande entusiasmo, o caçador começou a correr em sua direção de seu mestre. E embora ele quisesse prestar respeitos e reverências, ele não podia porque havia muitas formigas no chão, em torno de seus pés. Vendo as formigas, o caçador as afastou com um pedaço de pano. E depois de retirar todas as formigas de seu caminho, com muito cuidado, ele caiu no chão e ofereceu reverências. E Narada disse ao caçador, Meu caro caçador, esse seu comportamento não é nada surpreendente. Um homem, em serviço devocional, é automaticamente não violento. Ele é o melhor de todos os cavaleiros. Ó caçador, boas qualidades, como não violência que você desenvolveu, são dignas das pessoas que prestam serviço devocional. Que nunca são inclinados a causar dor aos outros, devido à inveja. O caçador então recebeu os dois grandes sábios no pátio de sua casa, e ele estendeu uma esteira de palha para que eles pudessem se sentar. E com grande devoção, implorou que eles se sentassem. Ele então foi buscar água, e lavou os pés dos sábios com grande devoção. Quando o caçador cantou o Mahamantra, diante de seu mestre espiritual, seu corpo estremeceu, e as lágrimas brotaram de seus olhos. Cheio de amor estático, ele ergueu suas mãos e começou a dançar, agitando suas vestes para cima e para baixo. Quando Parvata Muni viu sintomas amorosos de êxtase do caçador, ele disse a Narada, Certamente você é uma pedra de toque. Meu querido amigo Narada, você é glorificado como o sábio entre os semideuses. Por sua misericórdia, mesmo uma pessoa humilde como esse caçador, pôde se tornar imediatamente apegado ao Sr. Krishna. Narada então perguntou ao caçador, Meu caro Vaishnava, você tem alguma renda para sua manutenção? E o caçador respondeu, Meu querido mestre, quem quer que você envie para cá, sempre traz algo quando eles vêm. Por favor, não envie tantos grãos assim. Envie apenas o que for suficiente para duas pessoas, e não mais. Narada Muni aprovou que ele não quisesse mais do que o suprimento diário de comida, e o abençoou dizendo, Você é afortunado. E logo depois disso, Narada Muni e Parvata Muni desapareceram daquele lugar. Qualquer pessoa que ouça essa narração, com certeza pode entender a influência derivada da associação com grandes devotos. Narada Muni, Parvata 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 Muni,